oito horas quarenta minutos de volta com o Folha Noir primeira edição ao vivo aqui pela Folha FM ao vivo também em nossa página no Facebook no YouTube e hoje né também no Instagram olha a com o apoio aqui do Carlos Alberto eh policiais cumprem vários mandados de prisão contra envolvidos em mortes as polícia civil e militar deflagraram no início da manhã desta terça-feira a operação refrenata sete refrenata sete com o objetivo de cumprir mandados de prisão contra envolvidos em homicídios e aí segue aqui as informações daqui a pouco a nossa equipe tanto da Folha da manhã tanto da Folha FM apurando todos os detalhes dessa operação voltamos com o Folha no ar oferecimentos laboratórios Plínio Bacelari Proteus serviços de saúde e medicina ocupacional desculpa vereador mas é o tal do chamado factual né isso tá em cima do lance a gente não pode deixar passar voltamos com você Arnaldo Vamos lá Nogueira eh voltando um pouquinho o bloco anterior nessa questão de política o Álvaro fala e daqui a pouco a gente vai falar sobre avaliação quanto da Câmara quanto do governo e mas o Álvaro falou em alguns momentos Álvaro sobre essa questão aí de servir a grupos eh determinados grupos e nós sabemos muito bem que a Câmara de Campos tem alguns grupos um deles é o liderado pelo deputado Rodrigo Bacelar você se referia justamente a esse a esse recorte da Câmara e como que você vê essa relação do Rodrigo que é um deputado de Campos hoje secretário de governo do governador Cláudio Castro essa relação do Rodrigo com Vladimir pensando em Campos não pensando só em questões políticas e acho que é necessário realmente uma aproximação como o próprio prefeito falou recentemente em vídeo que era preciso diálogo Arnaldo veja bem vou trazer aqui a palavra do prefeito como você bem disse eh dizendo para o deputado Rodrigo Bacelar que as portas estão abertas e foi o que eu disse lá atrás que a minha sala as portas estão sempre abertas eu acho que Campos precisa de todo junto mas é inegável que alguns participaram do governo Rafael Diniz estão ligados ao grupo Bacelar tudo bem espero que tenha mudado de posição que eu digo em relação à cidade e quando você participa de um governo que arrasou a cidade você compactou com tudo seja pela ação seja pela omissão e omissão também é crime é tem que mudar de atitude mas as nossas portas eu eu costumo dizer e aí até peço a você que me dê é que me dê licença eu não quero personalizar questões mas as portas do governo e da Câmara estão abertas para conversar com todos vai ser de muita utilidade para a população eu não posso é pensar ah é que eu não gosto de fulano mas a população sai prejudicado ah é que se crano e a população sai prejudicado olha só meu pai dizia o seguinte falecido quase vinte anos você pode andar com você pode ser amigo de todos mas não precisa andar com todos então eu sou amigo de todos podem chegar nós vamos trabalhar para a população tô junto se chegar para o governo vamos trabalhar para a população prefeito já declarou todos sabem onde é o endereço é só ir lá estamos juntos agora pensou em prejudicar a população pensou em fazer interesses não republicanos tô fora vou continuar cumprimentando mas não vou estar junto agora a gente está caminhando já aí para o final da entrevista né vamos aí para os últimos 15 minutos e parece que é muito tempo mas passa rapidinho é eu queria que se fizesse uma avaliação você já vem falando e pontuando em alguns momentos a as questões do governo levantou aí alguns pontos como é tapa buracos é transporte qual a sua avaliação desses seis meses do governo Vladimir e o que espera para os próximos seis pelo menos para concluir esse ano quais são as metas que você acha que dá para cumprir dentro das promessas de governo ainda este ano veja bem eu queria tocar no assunto que eu achei que você ia tocar mas não tocou e aí vai parte da análise é forma do HGG tem sido todo mundo falando ah o HGG o HGG o HGG é é é alguém duvida de que o HGG precisa definitivamente não é puxadinho não definitivamente passar por uma reestruturação não todo mundo sabe que o HGG chove dentro é bom totalmente desmantelado todo mundo é é ruim dizer que as pessoas que lá trabalham precisam de condições de trabalho dignas claro que precisa então olha só o governo tenciona fazer a intenção do governo vai fazer uma ampla reforma do HGG mas não vamos ser é é descuidados primeiro nós vamos iniciar os serviços em outros locais hospitais contratualizados em unidades pré-hospitalares e unidades hospitalares para depois você começar a obra como eu disse para você Arnaldo tem várias pessoas não querendo o bem de campos tentaram eh eh vender o caos no shopping popular tentaram até ingressar com a ação e iam ingressar com a ação como noticiário como vocês noticiaram as pessoas recuaram e agora estão tentando vender o caos com a reforma do HGG olha gente a reforma do HGG para o benefício de campos e de toda a nossa população de Guarulhos e de todos que lá trabalham e de todos que se socorrem do hospital nós vamos não não vamos ser eh eh incoerente de fechar as portas do hospital e deixar todo mundo ali na frente nós vamos primeiro iniciar os serviços em outras unidades pra depois iniciar a reforma eu só queria explicar isso porque fica todo mundo vendendo o inverso não nós vamos ficar sem atendimento nós vamos pra rua não vai ninguém pra rua nenhum vai todo mundo ser atendido eu analiso que o governo tem sido um governo de muito trabalho quer falar alguma coisa? Ah se o senhor permite é o seguinte é sem atrapalhar o raciocínio aqui o Arnaldo colocou muito bem essa questão da avaliação e o senhor lembrou bem essa esse ponto do do HGG que aliás essa semana voltou a ter problema também com os médicos pediátricos né o setor pediátrico e mas aí eu volto aquela habilidade lá do 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 começo que eu perguntei ao senhor sobre o projeto né do do código tributário apresentado na câmara uma hora da tarde aquela coisa toda e enfim e que causou essa polêmica toda e o racha aí nessa base aí eu pergunto ao senhor o o próprio governo chegou a anunciar o fechamento também lá do do HGG para reforma total e aí foi uma uma polêmica grande no sentido de que não podia se fechar uma unidade em plena pandemia e né sem que é é contasse com outro sistema bem reforçado não faltou também habilidade ali naquela hora para chegar igual o senhor chegou agora aqui falou que vai ter que contratualizar vai ter que fazer os procedimentos aí todos transferidos devidamente divulgados para que a população não se perca nessa situação não porque olha só as pessoas estão colocando a carroça na frente dos burros quando e aí eu reputo isso a uma oposição incoerente inconsequente que fica querendo vender o caos para a cidade a reforma não começou nem vai começar agora nós não começamos a fazer nenhuma medida ainda é como eu te disse as medidas vão ser responsáveis vai ser amplamente divulgado vai ser amplamente divulgado os hospitais que estão fazendo é determinada especialidade outro que está fazendo isso outro que está fazendo aquilo nós não começamos nem a fase divulgação nós nem dissemos a data e as pessoas estão dizendo que vão para a rua é só é um total desrespeito com a população desse serviço você vender o que está planejado mas ainda nem começou a ser executado então antes de começar a execução vai ser amplamente divulgado os estudos estão sendo feitos vou usar aqui uma palavra e doutor Paulo Irão usou para mim com muita propriedade a rede de proteção está sendo estudada e vai ser criada antes da reforma iniciar e amplamente divulgado essa questão da HGG vocês me até me lembrou não só abordar com você como no primeiro bloco eu deveria ter abordado também teve até essa reunião com o Ministério Público é nessa questão da pediatria e faço essa descentralização atendendo no São José na UPA de Guaruz e nos plantadores de cana antes da desmobilização para a reforma reforma essa que o o vice-prefeito Frederico Paz também aqui em entrevista disse que aconteceria na ainda este ano começando em dezembro já que em março não foi possível como Nogueira destacou devido ao pico da pandemia né os números começaram a subir ali em março mas para além da saúde seis meses do governo Vladimir como que você avalia nas demais áreas e o que espera além dessas reformas que são importantíssimas reforma da HGG como você mesmo colocou todo mundo sabe os problemas que o hospital enfrenta né então é muito importante essa reforma mas o que mais esperar no seu ponto de vista de promessa de campanha que dá para cumprir como foi o restaurante popular que foi prometido para o primeiro ano e foi cumprido você acha que tem mais alguma coisa que ainda dá para esperar olha várias dessas coisas que eu já falei no início na nossa cabeça quando nós entramos e vimos é só para apanhar um pouquinho do do da história quando nós chegamos 2019 as despesas correntes foram foram passivo né nem despesa corrente fugiu o nome aqui 2019 eles fecharam o governo passado com 50 milhões eu tenho esse valor aqui em algum lugar 50 milhões de reais aproximadamente de dívida quando foi em 2020 olha só de 2019 para 2020 aumentou em 230 por cento os restos a pagar lembrei restos a pagar ele fechou 2019 com resto a pagar de 50 milhões em 2020 aumentou em 230 por cento foi para 191 milhões de restos a pagar e foi o que nós encontramos então a nossa expectativa é de que nós andaríamos muito pouco a vai aqui um elogio prefeito não fique chateado se você estiver ouvindo nosso prefeito um ponduro convicto ou seja ele não gasta dinheiro à toa ele tem muita consciência onde ele quer gastar ele sabe aonde ele quer chegar e ele segura o recurso sim então nós estamos progredindo muito até por essa capacidade do prefeito de reter recurso guardar o tintim por tintim a moedinha ele junta no cofre estamos fazendo como eu disse e nisso parceria da recuperação dos três mil quilômetros de estado de sinais ainda este ano provavelmente começaremos a obra do parque saraiva a parque saraiva vai gastar mais de de vinte milhões de reais eu não sei o orçamento total a obra do shopping popular também promessa de campanha sendo realizada e eu falo com muita tranquilidade e durante o governo passado eu era eu estava na câmara eu consegui aprovar duas emendas para o choque popular na câmara e mesmo assim o governo não aplicou um centavo sequer mesmo tendo emenda aprovada no orçamento então o governo municipal choque popular estrada vicinal é estrada é caminho do leite é na agricultura evoluiu muito minha cabeça não está muito boa não mas vamos lá tapa buraco mas o que gente eu botei vans no centro da cidade dezenas de ações creio que se a gente conseguir evoluir algum tipo de parceria as licenças necessárias talvez eu digo talvez não estou aqui falando é vila dos pescadores mas digo o seguinte provavelmente este ano nós não sabemos o que as decisões têm que ser tomada pelo nosso prefeito é vamos ter vários outros investimentos porque é o que eu disse nosso prefeito junta eu lembro vocês talvez não eu sou um pouquinho mais velho que vocês eu lia uma revistinha quadrinho chamado tio patinha vocês liam ele tinha um copo cheio de moedas nosso prefeito junta as moedas mas isso não é isso não é depreciativo não isso é mostrando que ele tem austeridade no gasto público então quando ele tenta fazer medidas para equacionar é é para que o poder público fique confortável e faça os termos de ajuste que tem que ser feito e cumpra a lei de responsabilidade fiscal eventualmente oposições ou parte de segmentos da população podem não entender mas nós entendemos exatamente o que ele está fazendo ele tem buscado o bem comum sim tem buscado retornar os investimentos e por que retornar os investimentos Arnaldo as lojas do centro da cidade fecharam por dois motivos não só pela crise mas alguns motivos que nós temos que lembrar extinguir a passagem social e você não investiu na cidade 50 milhões ao longo de quatro anos como você parou os investimentos as empreiteiras fecharam na cidade ou será que eu tô mentindo caminhões e mais caminhões de trabalhadores desempregados como dizem eu vou a várias reuniões e fala assim ah mas a prefeitura não produz nada mas ela é indutora ela coloca na nossa economia só de salários 80 milhões de reais mês quando você retoma os investimentos o governo de rosinha garotinho investiu algo em torno de 100 milhões de reais por ano governo passado investiu 50 milhões em quatro anos quando você volta com os investimentos os empregos voltam a aparecer quando você volta com os investimentos e mostra a austeridade as firmas e as grandes empresas voltam a aparecer só esse ano nós tivemos duas que vão se instalar na cidade temos aqui um exemplo prático magazine luísa que antes de inaugurar a primeira loja vai inaugurar a segunda credibilidade também da administração se fosse uma administração que mostrasse que não vai pagar em dia e não vai fazer investimento que não vai cuidar da cidade duvido de alguma empresa viria para campo então eu avalio o governo como um governo vou usar a palavrinha do prefeito de bora trabalhar mesmo e que todos estão trabalhando para o bem comum agora tem também um diferencial aí que deu uma melhoradinha uma respirada na questão de royalties né Alvaro até pela conjuntura internacional dólar mais alto é barril mais caro e isso também tem que ser levado em consideração aí para um primeiro ano que dá um dá um fôlegozinho também né claro levamos em consideração barril de petróleo foi para algo em torno de 74 reais barril não lembro bem mas olha só faz parte do jogo o dinheiro tem que entrar mesmo agora temos que torcer para que continue aumentando que esses postos antigos comecem a produzir agora mas não podemos ficar com aquela historinha que nos venderam e temos que trabalhar para além dos royalties mas esqueceram de equacionar os problemas da administração nós não nós estamos trabalhando com o royalties se tiver e sem o royalties se não tiver nós estamos trabalhando com seriedade vamos ajustar a cidade sim e tudo que vier a mais vai ser muito bem vindo mas como disse o nosso prefeito tem muita responsabilidade nos seus investimentos não é de jogar não é de jogar não ninguém é de jogar dinheiro para cima mas não podemos aceitar essa questão da irresponsabilidade você vai me perguntar assim mas o que que você vê de prejudicial no governo no governo nada mas eu vejo uma oposição que não liga para a cidade que está mais preocupada em em fechar as portas do governo do que trazer com seus aliados os investimentos para a cidade do que trazer uma consciência comum de que nossa cidade precisa de ajustes e tem que participar dos ajustes ser contra ser contra ou ser como eu fui numa reunião é onde estava o prefeito e vários segmentos da nossa cidade quando o prefeito perguntou assim mas o que que incomoda a vocês nesse código tributário qual foi a resposta sabe não sabemos olha só você é contra um ajuste mas não sabe o que tem ali que vai causar algum impacto em você aí depois alguém resolveu dizer que era porque é não teve tempo de estudar mas eles estavam a 15 dias 15 não foi um nem cinco se reunindo com a oposição ora se a oposição quisesse o bem de campo se ela tinha feito como nós fizemos nos debruçamos para estudar eles foram para lá para vender o que não existe então quero dizer a vocês instituições quero dizer a vocês segmentos quero dizer a vocês oposição e dizer a vocês situação vamos trabalhar por campos larga eleição para daqui a dois anos e para daqui a quatro anos gente agora é a hora de nós passamos quatro anos sufocados sem respirar agora é a hora que todo mundo quer o alívio fora isso a pandemia nível mundial e deixou todo mundo sobressaltado ou será que eu tô mentindo eu tenho uma mãe de 93 anos quebrou o feno tá acamada e procuro ir lá orar com ela todo dia hoje eu não fui porque eu tô aqui e é isso todos nós estamos sobressaltados nós precisamos de parceria nós precisamos de pessoas antenadas e ligadas no bem comum e não de que fiquem vendendo o caos para que deixe a nossa população ainda mais sobressaltada essa questão do código tributário houve ali no entre o primeiro e o segundo projeto eu não sou especialista e pelo contrário né jornalista a gente precisa ouvir as pessoas para tentar entender o que tem ali nessa parte mais técnica mas dava para ver claramente que o governo mudou para agradar o setor produtivo na questão da taxa de localização que aumentava de todos os setores praticamente depois essa taxa foi só para banco no segundo projeto do primeiro que foi retirado para o segundo houve assim uma mudança para meio que atender os anseios do setor produtivo né eu volto e taxa de localização interessante você tocar nesse assunto eu participei da reunião e aí todos que estavam na reunião não sabiam dizer nada quando nós pusemos e até eu pedi coloca ali no quadro ali apareceu exatamente a taxa de localização aí falaram assim a taxa de localização prefeito imediatamente ó se é isso que incomoda a gente retira mas mantivemos do banco mantivemos aumentamos a taxa de localização do banco plataformas de petróleo então nós estamos para conversar ninguém está aqui dizendo que tem que ser e tem que ser ah isso é assim porque meu pai fazia meu avô fazia vamos fazer diferente a proposta quando você vota um projeto qualquer que seja projeto de lei ele é o esboço do que você tenciona mas os ajustes podem ser feitos ou não é assim para mim assim tanto é que todo projeto de lei admite emendas mas quando você diz que é contra porque é contra você não quer abrir o diálogo ou é quem é que sai prejudicado a população porque aí o projeto pode ir talvez sem qualquer emenda você está entendendo nós estamos buscando parcerias para influir positivamente para a cidade e aí repito aqui o que o prefeito disse na reunião eles não responderam gente vem para perto e diz o que aqui causa a vocês algum tipo de aflição e não souberam dizer mas eu digo nossas portas estão abertas para conversar sobre isso mas quando você fecha eu costumo dizer que eu bato nem na porta do presidente que abriu o meu da câmara eu bato eu entro sem bater eu bato e pergunto se pode entrar então se a porta estiver trancada dificilmente a gente vai conseguir entrar as nossas estão abertas espero que as instituições abram a porta quando você faz um documento informando que você é contra sem nem ao menos discutir o que está te afligindo até porque não sabiam dizer fica difícil trabalhar assim né vereador só para complementar aí o arnaldo a pergunta dele interessante e aí coloco só em não saber já não é mais uma vez repetindo aquela falta de habilidade aquela coisa de de conversar com o setor produtivo primeiro só em não saber já é um motivo já não é um motivo para você é evidentemente não não apoiar esse tipo de situação isso eu digo por parte do setor produtivo não digo politicamente não não digo da oposição que o seu setor aí não e aí eu complemento e como o senhor disse e todos nós estamos é diretamente não tem como eu acho que hoje não tem um setor existem alguns poucos setores né mas assim no varejão mesmo hoje o o o brasil vive a sua crise particular desde 2014 fim do governo Dilma aquela coisa toda depois veio né a queda dos ódios também aqui para a nossa região quer dizer tem a crise do brasil crise no estado e a crise de campos e aí eu fecho em meio a pandemia me vem um pacote desse assim no né de repente sem tempo para conversar você não acha que também não seria o motivo para dizer que não dá para apoiar esse tipo de situação e depois que aprovar para reverter uma situação dessa de um decreto de um de um de uma lei dessa é praticamente impossível seria motivo se essa conversa não tivesse ocorrido você está perfeito mas quando você está junto de 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 é porque bater meu telefone distrair mas quando você está 15 dias conversando com a oposição você está conversando o que se você não sabe de nada não entendi poderia estar 15 dias conversando com o governo quando o governo chegou chamou eles não sabiam dizer e mesmo assim o prefeito mandou que todas as tabelas que estavam ali passando na na no vídeo fossem impressas entregue aos diversos setores que ela estava e tiveram tempo para olhar eles poderiam falar gente me dá mais tempo que eu estou olhando as tabelas eu vou te dizer eu analisei as tabelas em uma manhã uma manhã tive é eles ao invés de dois dias depois falarem assim gente vamos mais tempos analisar essa tabela vamos discutir com mais seriedade com mais tranquilidade não fizeram um documento dizendo somos contra porque somos contra eu acho que aí é que está o x da questão mas vários membros de várias instituições eu procuro eles não sabem o que está acontecendo até hoje não foi repassado para os seus membros o que está acontecendo a coisa não está sendo dito a verdade dos fatos e a verdade dos fatos eu hoje disse vários números aqui para vocês então acho que seria justo sim ser conta por ser conta por não ter discutido mas mesmo que tardiamente a hora que você abre a discussão a hora que você abre suas portas a hora que você está querendo andar junto você continua afirmando que é contra não acho que essa é a hora de mostrar somos a favor vamos fazer uma cidade mais séria alguém aqui quer trazer algum tipo de ajuste ou de aumento para alguém óbvio que não gente sou cidadão da cidade reflete em mim também reflete na minha família mas ajustes tem que ser feitos de forma a não prejudicar ninguém nem o que possui mais recursos nem o que possui menos recursos a gente já estourou aqui nosso tempo mas para concluir eu vou colocar uma uma questão aqui com alguns nichos para você falar sobre a questão do legislativo e aí a gente conclui a nossa entrevista como que você tem visto essa atual câmara uma câmara muito renovada como você mesmo colocou aqui muita muita gente sem experiência sem traquejo político também o que às vezes é amplio o debate para uma forma meio que é inesperada da forma que a gente que é acostumado acompanhar há alguns anos né então assim como você tem visto essa legislatura e as polêmicas que levaram esse primeiro semestre a questão das contas da rosinha se você acha que tem ambiente para voltar essas contas a serem julgadas como que foi a construção dessa anulação da da reprovação das contas pela legislatura anterior e no geral como que você vê a a o andamento da câmara nesses seis meses inclusive com representações no código de ética no no conselho de ética de um vereador contra o outro no caso álvaro o o marquinho e o fábio ribeiro como que você avalia de maneira geral esse embate dentro da câmara e o trabalho do legislativo nesses primeiros seis meses vamos lá eu não vejo vamos começar pela última pergunta que está mais fresca na minha cabeça o código de ética para ser usado mas vejo com muita intranquilidade isso porque você vê pessoas dentro da câmara falando de pessoas e não de projetos eu vejo vereadores e vão a plenário só para falar de família gente poxa tá brincando né então mas o conselho de ética existe para isso para que você coloque essas pessoas não existe você pode fazer qualquer tipo de política para o bem mas quando você vai política para o mal e falando de pessoas e famílias deixa chegar na rua se você não gosta da pessoa vai lá tirar suas mas trazer isso para plenário ficar falando da família dos outros eu acho isso péssimo eu sou contra isso no governo na administração na legislatura passada eu cheguei a mandar um expediente com o conselho de ética mas porque tinha um vereador que chegou até me ameaçar vocês lembram disso em plenário foi até notícia eu ameaçado em plenário e aí eu cheguei a mandar isso para o conselho de ética mas depois eu falei lá e disse para lá cada um que seu cada um é quanto à legislatura pessoas sem experiência eu não vejo que as pessoas são experientes são inexperientes eu vejo que todos têm suas experiências no seu modo de vida eu acho que ali é que as pessoas têm que entender que algumas medidas e o que falta é isso entendimento que algumas medidas são feitas para o benefício de todos mas às vezes são medidas e você não quer tomar porque você fica com receio de contrariar a b ou se a política é feita para isso você pode estar com receio mas chama para conversar vamos fazer os ajustes acabei de falar nossas portas estão abertas para os ajustes necessários para voltarmos a conversar mas nós não podemos é não ter coincidência de pensamentos futuro qual seja o bem comum o bem de campos uma votação ou outra que você discorde chame para o consenso veja os ajustes que precisam ser feitos outra coisa que eu sou muito contra nessa legislatura é que eu vejo que alguns vereadores estão torcendo pelo pelo pior para a cidade o que que eu falo isso ficam trazendo a plenários tem vários tipos ali no no plenário que eu não vou citar aqui não que eu não gosto de personalizar questões mas vamos para plenário para ficar vendendo usar o popular que é mais fácil da população entender jogando para a galera gente ninguém algum ninguém alguns que ali estão e a isso eu afirmo ligados de maneira direta ou indireta a governo passado e ligados a determinados grupos estão ali a buscar o pior não quer que a administração dê certo mas quando você não quer que a administração dê certo quem é que vai dar errado o benefício da população gente essas pessoas estão estão erradas até na sua forma de pensar quando você busca o mal de uma administração qualquer que seja você está buscando o mal da população quando eu estive contra o governo Rafael Diniz votei várias questões sem ninguém precisar falar nada comigo porque eu entendia que estavam corretos mas a grande maioria eu me posicionei em plenário contra e dizia porque eu estudava e dizia porque então é isso aí quando você não concorda vem a público e diz porque mas não fica inventando jogando com números jogar com números jogar com palavras para quem conhece é muito fácil mas a população que não entende e não e não e não acompanha o dia a dia da câmara é a mais enganada e quem é mais enganado nessa cidade por esse por esses vereadores que não querem o bem comum os que mais precisam que não estavam dentro do orçamento e que agora os projetos sociais estão vindo à tona estão sendo reativados estamos trazendo mais humilde para dentro do orçamento mas sem esquecer da nossa classe produtiva e queremos sim eles ao nosso lado e não fechando as portas dizendo que sou contra que sou contra nós queremos que eles sejam contra mas que conversem conosco e cheguem ao acordo e cheguem ao bem comum excelência muito bom faltou faltou falar sobre a questão das contas da rosinha que eu perguntei assim desculpa olha só é vamos lá rapidinho que eu sei que você já estourou o tempo contas da rosinha elas não foram nós não tombamos numa reprovação de nós temos o direito a prefeita rosinha de se defender que não tinha sido respeitado esse direito constitucional ou será que eu estou errado foi exatamente isso que aconteceu e nada mais voltou a plenário isso não voltou a plenário para ser discutido eu costumo dizer que o que não vem a plenário para ser discutido não tem nem que discutir as questões da cidade são muito mais importantes que qualquer um de nós eu não posso colocar meu interesse a frente do interesse da cidade duvido que a prefeita rosinha ou que vladimir colocaria o interesse pessoal de qualquer um dos dois é em primeiro lugar e não que não seja o interesse da cidade aqui a gente sempre busca aqui tem mais alguma aí arnaldo só para fechar aqui eu só queria fazer um comentário para ficar claro quando eu falei da falta de experiência do da câmara é falta de experiência de ter mandato mesmo mas que a renovação é salutar e é preciso que novas pessoas se envolvam no processo político só para deixar claro perfeito não eu entendi mas é só porque eu fico com medo que a gente fala e todo mundo interpreta sim tem a hoje em dia então muito mais complicado é mas aqui a gente sempre faz aqui e aí por autoria da de por criação do aluísio abril barbosa aqui no programa a gente pede uma nota aí ao ao convidado sempre quando há uma avaliação por exemplo como essa de 180 dias de seis meses do prefeito da prefeitura né do do governo Vladimir e também no seu caso excelência é da câmara municipal qual nota que você dá numa escala de é entre cinco sendo né ruim e dez a máxima boa excelente pessoal eu costumo separar a administração do prefeito eu costumo dizer que o prefeito tem trabalhado muito e as intenções dele são as melhores possíveis e não vejo ele fazer nenhum tipo de ação contrária à população de campos dou nota nove ponto oito porque dez para mim está lá em cima só ele é perfeito então dou uma nota para o prefeito para a sua administração como ainda precisa de um de um melhor azeitamento entre os diversos segmentos da máquina vamos dizer assim da daqueles que fazem acontecer o dia a dia e também precisa uma maior interação com a câmara eu dou nota aí oito e meio que eu acho que precisa haver política e administração tem que interagir mais porque no final cai lá na câmara para votar então quando você constrói junto é melhor do que quando chega algo pronto para você analisar e ainda estudar é a câmara municipal como eu disse a diversidade é muito grande se a diversidade é muito grande nós temos muito que construir digo e o o presidente fábio ribeiro tem agido com muita prudência muita cautela às vezes desculpa aí fábio eu mesmo falo que ele tem que ser mais rígido mas fábio é um é um democrata fábio é é costuma deixar todos 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 falarem com mais abertura mas é acho que esse entrosamento está faltando na câmara entrosamento até nos bastidores não é só no plenário que nos bastidores as pessoas vão ali dão risada tapinha nas costas mas chega em plenário que é falar da família dos outros então isso me incomoda muito detesto falar de pessoas acho que quem quer falar de mim pode ir lá na minha sala olhar no meu olho e falar tudo que não gosta de mim agora você vai lá plenário para ficar falando que não é o bem comum eu vou dar uma nota vou botar a câmara como um todo vou dar uma nota oito e meio porque eu acho que a câmara tem que azeitar essa relação entre política e pessoas entre famílias e população muito bom obrigado pela participação do senhor obrigado pela entrevista né e nos conceder aí nesta manhã e ceder o seu tempo aí naturalmente né da sua agenda muito obrigado bom dia sempre bom recebê-lo aqui espero em breve de volta com novidades eu que agradeço a vocês a toda a população abraço Arnaldo espero que você já tenha entrado em casa um abraço ao nosso prefeito Vladimir garotinho que se não estiver ouvindo vai chegar esse abraço até aí tá tudo bem agora Arnaldo vai ter que explicar essa entrada em casa aí ó vereador comecei na varanda mas depois consegui conseguir entrar em casa custava ser a chave da sala não foi chana não né é mas enfim agora é Álvaro mais uma vez muito obrigado e amanhã Nogueira a gente vai receber o secretário de educação de São João da Barra Daniel Damaceno para falar sobre o plano de retomada de aulas aqui em São João da Barra que também tem sido construído e de muito interesse de campistas porque muitos funcionários da rede de educação de São João da Barra são residentes de campo ok amanhã então às sete de volta oferecimentos laboratórios Plínio Bacelar e proteus serviços de saúde medicina ocupacional qualidade certificada ISO 9001-2015 O que é o domingo? o domingo o domingo o domingo